Hello, kids! Hello, parents! How are you? I'm fine, thank you! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus! Melhor agora que está esse friozinho! It's cold! Eu amo friozinho! Então, pra aquecer, vamos começar a nossa aula de inglês de hoje? Sim? Hello, monkey! Hello, teacher! Hello, kids! Hello, parents! How are you? Vamos falar hello para o Rocket, para o Star, para o Twig e para o Melody? Hello, Rocket! Hello, Star! Hello, Twig! Hello, Melody! Now, let's sing Hello, Song! Yes? Hello, Song! Hello, Hello, it's playtime Hello, Hello, come and see Hello, Hello, it's playtime Hi, Hello, play with me Hello, Hello, it's playtime Hello, hello, come and see Hello, hello, it's playtime Hi, Hello, play with me Very good! Vamos, então, relembrar o que nós aprendemos na última aula? Eu vou colocar aqui o vídeo e vocês vão repetir, ok? Let's repeat! E aí, fala em cozida E aí, fala em Skull Granny STEW Gender Grande Quando Isso Money Money Daddy Daddy Brother Brother Sister Sister Muito bem. Agora, hoje, nós vamos aprender uma coisa nova, ok? Porque hoje é a Story Number Two Big Story Book Rhyme Open the book Listen and look Open the book Listen and look Hoje nós temos a Story Number Two Vamos ver de quem é essa história Olha lá Quem nós temos aqui nessa capa O Rocket Muito bem It's a Story about Rocket, ok? Nós temos então uma história do Rocket e do Monkey também E o nome dessa história é Look Out Rocket Look Out Vamos descobrir o que significa isso, sim? Sim? Então, dê atenção Vamos prestar atenção Vou colocar um vídeo para vocês, ok? Story Number Two Story Number Two It's Playtime Rocket is playing with Monkey Monkey swings round and round and round Look Out Rocket Look Out Rocket Calls Star But it's too late Oh no! Monkey's tail hits the robot It falls off the shelf and crashes down Crash, crash, bang, bang! Beep! 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 It says Rocket swings his monkey round Round and round and round Robot crashes to the ground Down and down and down Swing, swings, hee, hee Monkey's swinging round Crash, crash, bang, bang! Robot's on the ground Rocket swings his monkey round Rocket swings his monkey round Round and round and round Robot crashes to the ground Down and down and down Swing, swing, hee, hee Monkey's swinging round Crash, crash Crash, crash, bang, bang! Robots on the ground Oh dear! The robot's broken! Oh no! Oh, I'm sorry, says Rocket. Don't worry, we can help you, says Star. The head and the body are OK, says Twig. Twig puts on the robot's legs. Click, click. And Star puts on the robot's arms. Click, click. Melody puts on the robot's hands. Click, click. And Rocket puts on the robot's feet. Click, click. Hmm, says Rocket. The robot looks funny. Hee hee, laughs Twig. I know. The robot's hands and feet are mixed up. Hee 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 hee. I can fix it, says Star. Look. Click, 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 click. Thank you, says Rocket. But does it work? Let's see, says Twig. Rocket presses the red button on the robot. Beep, 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 says the robot. Hooray! It works, say the children. Beep, beep, beep. Do you like this story? Yes? Estou falando da história? Então agora vocês vão me contar o que vocês descobriram nessa história. O que foi que aconteceu com Rocket e com Monkey, ok? Look out, Rocket. Sabe o que significa isso? Cuidado, Rocket. Então Rocket estava brincando com o Monkey de rodar. Ele rodou, rodou e rodou. E aí as crianças disseram, a Star disse, né? Look out, Rocket. Cuidado. Mas quando a Star falou cuidado, já era tarde demais. Porque o Monkey tinha batido o rabo lá no robot, no robô, que estava na prateleira. E aí ele caiu e ele quebrou. Olha lá a cara dele. E aí então as crianças ficaram pensando, hum, e agora? Aí a Star disse, não se preocupe, eu irei consertar. Então ela pegou a Head, pegou a Cabeça, Head e também o Body, o Corpo, Head e Body. E ela resolveu consertar. E aí o Twig ajudou colocando as Legs. O Twig colocou as Legs, as Pernas. E a Star colocou os Arms, os Braços. Depois, a Melod colocou as Hands, as Mãos, Hands. E o Rocket colocou os Pés, Feet. Mas tinha alguma coisa engraçada. O que que tinha acontecido? Ó, eles colocaram os Tocados, as Mãos e os Pés. E aí então o Twig resolveu ajudar a Star. E a Star colocou no lugar certo. As Hands e os Feet. Os Pés, ok? E aí então o Robot voltou a funcionar. Bi, 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 bi. Então essa história veio pra nos ensinar as partes do Body, as partes do Corpo. Vocês já sabem um pouquinho do Body, não sabem? Lembra que eu já ensinei naquela musiquinha? Head, shoulders, knees and toes. Então, nós vamos relembrar agora. Vamos lá? Vocês vão repetir, ok? Arms. Se coloca a mão. Arms. Arms. São os Braços. Body. 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 Corpinho. Feet. Os dois Pés. Feet. Feet. Um pé só é foot. Ok? Feet são os dois. Hands. Hands. Head. Head. Legs. 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 Muito bem. Então, vamos pegar o nosso book agora, para nós fazermos a nossa activity. Yes? Estão deixada mais do lado? Yes? Yes? Go to your tables. Go to your tables, rhyme. Stop. Listen. Look at me. Look at me. Go to your tables. One, two, three. Aqui vocês já estão sentados, então, continuem aí. Já pegaram o book? Vamos ver qual é a page de hoje? É unit two. Unidade? Dois. Page eight. Página oito. O que vocês conseguem ver aí? What do you see? Hum, a robot. Very good. O robô. Mas, peraí. Ele está quebrado. O que está fazendo a gente fazendo esse desenho? Ah, nós vamos desenhar. Draw. Draw. Todo mundo pega o pencil, o lápis. E nós vamos desenhar, então, o que está faltando. What is missing, ok? Então, vamos começar por isso aqui, ó. Aqui nós já temos a leg. Qual que é a leg? A leg é essa aqui, ó. Se quiser fazer uma flechinha assim, ó, para desenhar. Eu acho que fica legal para vocês copiarem. Vamos lá? Eu vou desenhar o meu aqui, ok? Depois a teacher quer ver a atividade de vocês. Pede para a mamãe e para o papai mandar uma foto lá no WhatsApp da teacher. No particular, ok? Então, aqui eu desenhei a leg. E aí eu vou pintar a leg de green, ok? Aí vocês vão pintar lá de green. As duas legs. Eu vou pintar só uma parte, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos desenhar. O quê? Que parte é essa? Muito bem. Arms. Arms. Os braços. Vamos lá. Vamos lá. Let's draw. Vamos desenhar. E aí, depois vai pintar de blue. Blue. Vocês vão fazer bem caprichado, ok? E agora nós vamos desenhar. O... Fit. Fit. Space. Vocês vão desenhar como vocês sabem, ok? A teacher vai desenhar do jeito dela. E vocês vão desenhar do jeito de vocês, ok? Não precisa ficar igual no desenho. Mas o que importa é que apareça o desenho. Aqui nós vamos pintar de orange. Orland. Orland. E agora a última parte nós temos as... Hands. Ficou engraçado, meu, hein? Muito bem. Mas eu tenho certeza que vocês desenham melhor que a teacher. Tenho certeza. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos o... Depois que vocês desenharem, vocês vão pintar, ok? A teacher não vai pintar aqui. Vocês vão pintar aí e depois mandar a foto pra teacher. Ok? Então, agora vocês vão prestar atenção. Eu vou perguntar qual é a parte e vocês vão colocar dedinho. Vão apontar ali, ok? Legs. 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 Muito bem. Pra ver quem apontou aqui, ó. Feet. Feet. Isso. Os pés. Feet. Arms. Arms. Isso mesmo. Os braços. Hands. Hands. As mãos. E agora? Head. Head. Cabeça. E por último? Body. Body. Corpo. Muito bem. Vocês aprenderão rápido, hein? Ok. Agora então, nós terminamos a nossa aula de hoje. Na próxima semana, nós continuaremos com o book na segunda e na quarta. Faremos uma atividade bem diferente. Vocês vão ver, vocês vão gostar também. Vamos organizar a nossa atividade? Organizar a nossa mesa? É a hora do Tidy Up. Vamos cantar Tidy Up. Tidy Up Song Tidy Up. Tidy Up. Put it all away. Tidy Up. Tidy Up. Tidy Up. Today. Tidy Up. Tidy Up. What can you do? Tidy Up. Tidy Up. Tidy Up. You can tidy up too. Tidy Up. Tidy Up. What can you do? Tidy Up. Tidy Up. You can tidy up too Tidy up, tidy up Put it all away Tidy up, tidy up Tidy up today Tidy up, tidy up What can you do? Tidy up, tidy up You can tidy up too Já guardaram tudo? Sim? Então agora nós vamos cantar o Bye Bye Song Goodbye Song Goodbye, goodbye It's time to go And so, let's say goodbye Goodbye, goodbye It's time to go So, let's say goodbye Goodbye, goodbye It's time to go And so, let's say goodbye Goodbye, goodbye It's time to go So, let's say goodbye Good bye monkey, good boy teacher, good boy parents, good boy kids Bye bye, see you next class